Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, eu sou o Patrick, muito triste porque ia acontecer um fato muito estranho, muito estranho, vocês podem ver que ele não tá porque ele foi parar no hospital, a gente galera foi gravar uma lenda e essa lenda ele passou mal, ele teve um mau súbito, caiu na hora e desmaiou, não acordou de jeito nenhum. A gente, o Boni pegou ele e levou ele pro hospital, e lá no hospital galera, ele tá lá no hospital uma hora dessa agora, ele sumiu do Instagram, por isso que ele sumiu das redes sociais, por isso que ele sumiu também do canal e não tá postando vídeo, porque aconteceu isso aí com ele, na lenda, ele foi gravar, é foda mano, eu vou falar pra vocês, vocês tem que ajudar o canal, vocês tem que ajudar nós aí, porque não é fácil, é muito. Galera, é isso aí mano, eu vou conversar ali com os piá ali, os moleque tão ali, que grava com nós né, da equipe, é isso aí galera, tamo junto, tô muito triste pelo Luan né, e vamos jogar forças aí, deixa nos comentários aí muita coisa, eu quero muita coisa, deixa muita coisa nos comentários, melhoras pra eles, sei lá, o Luan vai melhorar, deixa muita coisa gente, tá bom? Então é isso aí galera, vou mostrar os moleque aí, conversar com eles, pra apresentar eles também né, é isso aí galera, tamo junto, a noção ali ó, o carro do Luan tá aqui ó, meu Deus gente, ó os moleque tão ali, galera, eu vou falar pra vocês, hoje eu não tô com ânimo pra... Opa, opa, não saiam do vídeo, acesse o vídeo até o final, eu tenho um recadinho pra passar aqui pra vocês, galera, antes de tudo, se torne membro aqui do canal galera, que tá um membro básico, tá 1,99, também tem o Patrick Allen que tá 7,99, E tem o terceiro também, que é o outro requisito, que você vai ter mais vídeo pra vocês assistir, vídeos exclusivos, figurinhas nos comentários, você vai ter tudo, tudo, o terceiro que é o membro todo mundo, que tá 24,99, então compra aí galera, se torne membro aqui do meu canal, então é isso galera, vamos voltar pro vídeo Tô com ânimo pra nada, tô triste mano, tô triste de verdade, ó o Caleb tá aqui, tô novamente desanimado, e o Bonnie, Bonnie do céu, que que é isso que aconteceu com o Luan, hein, é triste mano, triste, não fala assim não, vai melhorar, tudo vai dar certo, tomara que melhora mano, porque, vou falar pra você, é foda, ele podia tá aqui com nós, podia ficar aqui com o Doan, não é Caleb? Sim, com certeza, a gente já orou por ele umas 3 vezes hoje, 3 vezes, então, cara, vamos apoiar a positividade aí, que ele não gostaria que a gente ficasse com as cabins baixas, não, 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 gostaria que nós ficasse com energia positiva, orando pra ele, e seguindo em frente a nossa caminhada mesmo assim, mas é isso aí família, eu quero todo mundo orando por ele também, é ué, sim, 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 e quanto mais energia positiva, mais ele vai melhorar e, não, ele tá aí com nós, rapaziada Logo ele vai voltar, né, então, saber, foda o que aconteceu aí, mano, só mostrou o vídeo pra vocês, né, foi do nada, vocês não estavam na lenda, era pra vocês estarem junto com nós, na lenda, não deu pro, o Samir e o Caleb, galera, são da equipe, só que eles não deram pra ir no dia, é, com nós naquela lenda lá, que ele sofreu Mano, não tem explicação Mano, o Boni, gente, o Boni, eu vou colocar as cenas pra vocês E o Boni, pegou ele no colo, levou ele no colo, lá pro hospital, foi o Boni que levou, foi o Boni CKNS aqui, tem treinamento diretamente de Bangkok, velho, sim, sim, 90kg logo, sim, 90kg, ele pesa uns 90kg, foi difícil pro Boni O que foi, viu, não é? Eu não ia conseguir, mano, carregar ele, aí levar ele pro hospital, né, porque... Só tô esperando o cara se recuperar aí É, é foda, mano, o que aconteceu Pra gente ver o que que realmente houve É Se é algo sobrenatural que impactou o organismo do cara, o cara babou Babou, ele tava babando, gente Ele tava babando pela boca Você não tá entendendo? Ele desmaiou assim, ó, ele desmaiou assim Aí ele começou a babar pela boca Aí alguma coisa aconteceu, Samir Alguma coisa aconteceu, você viu lá no vídeo Eu vi, mas nem explicava até entender Por conta que ele nunca deixou faltar vídeo pra galera mesmo Tando doente, ele ia gravar Nunca, nunca O cara que é da alta, né, mano Tem muito, muitas coisas a marca que ele talvez possa tá Né? É A gente tem que repreender a família É isso aí, galera, é isso aí, mano Tem que orar Deixa nos comentários, gente, deixa nos comentários Porque é foda Então E não é que agora que vai ter que ficar cuidando da casa, gente É que vai ter que cuidar de tudo De tudo Tudo que o Luan tem, né É que ele vai ter que cuidar Tomara É Ele vai melhorar Ele vai melhorar, se Deus quiser É isso aí Pô, vamos lá Vai Tá perto O que foi? Tava animado Vamos embora Vamos ver se é mais Falto de ar E a cabeça batejando Tem algumas lendas Já Tá passando mal Tá passando mal, véi? Pô Galera Como eu disse É difícil A gente, às vezes Vocês pensam que é fácil fazer essas coisas Mas não é A gente sofre É A gente leva Muitas Poucas e boas E é difícil Mano É É triste, né Uma coisa que acontece com uma pessoa tão boa, né Como o Luan Foda, mano É foda com você Eu fico pensando, às vezes Por que acontece isso com a gente Por que não fica tudo Na pura e boa Vida, né Mas é foda É foda, galera O Luan, ele tá No hospital Tá Tá muito mal Porque Ele tava passando por muitas outras coisas Que não pode nem Ficar falando também E se Deus quiser Ele vai melhorar pra nós É Ele vai voltar Por isso que ele não tava Postando vídeo Por isso que ele não Sumiu do Instagram O Instagram, galera É eu que tô cuidando do Instagram dele Tá É Eu tô com o celular dele aqui O celular dele Não tá nem com ele Eu que tô Tá aqui, ó Tá ali dentro E o Instagram eu tô cuidando O canal eu tô cuidando Mas não dá pra postar vídeo Porque tem que ter o Luan Pra gravar O canal dele Tem que ter o Luan Tem que ter o Luan Se não tiver o Luan Não tem como Né Não tem como, gente Então É uma coisa Difícil, galera É uma coisa difícil A gente aprendeu muito com ele Muita coisa a gente tá aprendendo com ele Porque ele é muito esforçado Você viu o jeito dele O jeito dele Toda hora divertido Poucos da oportunidade Que ele tem dado pra gente É Poucos Poucos Nada mais justo Que a gente pagar É com a moeda aí do bem É Pra ele Pra com ele aí E tá dando força aí É foda, mano É prevalecer O que é que tá acontecendo? Peraí, peraí Ó Esse lugar aqui Você não vai aguentar Você não vai aguentar Você não vai aguentar, mano Cuidado, cuidado Cuidado A gente tem que Ah Quando ele voltar A gente que vai cuidar dele Claro Só isso Só isso É a gente que vai cuidar Eu, Sabir, o Caleb O canal deles Tudo vai tá aqui na descrição, galera Todo mundo lá Ajudando Ajudando Porque não é fácil Não é fácil Dá trabalho Principalmente o Bode O Samir O Caleb Um dia pode sofrer Também Então Cuida desse tipo de coisa Lenda Essas coisas aí Que mexe com coisa Que é do ar É Então Todos pode acontecer Alguma coisa Pode acontecer com o Caleb Pode acontecer com o Sabir Então se inscreva no canal deles, galera Eu vou deixar o link Tudo aqui na descrição Geral lá Geral Eu tô falando pra vocês Tô falando Eu quero ver muitos inscritos Lá no canal deles Vocês todos vão no canal deles, galera Ajudar eles lá Porque É foda, mano Eu tô Tô abatido também Tá ligado? Tô abatido de verdade Eu não dormi a noite Fiquei acordado a noite toda Aqui na mansão, galera Porque eu dormi aqui E é foda Isso aí, galera Um salve do Patrick E até o próximo vídeo E eu fui Qualquer coisa Eu volto com vocês Se acontecer alguma coisa Eu trago outro vídeo Se ele melhorou Eu falo pra vocês Tá bom? Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau